Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alfredo Carrier, eu sou cirurgião plástico. Vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas medidas que a gente faz em relação às próteses de mama. Eu gosto de fazer umas medidas que incluem o quadril e o tórax pegando a mama completamente. Por quê? Porque segundo o padrão de beleza determinado por vários estudos, o quadril e o tórax tem que ter as estruturas e as medidas semelhantes. Se você tem um quadril muito largo, um tórax muito fino, segundo os padrões de beleza, isso não é uma coisa adequada. E o oposto, a mesma coisa. Por isso que eu faço as medidas do tórax e do quadril, para eu tentar deixar o corpo equilibrado, seguindo os padrões de beleza. Mas isso pode ser mudado de acordo com o gosto individual de cada pessoa. Então, tem mulheres que gostam de mamas muito grandes, mesmo tendo um quadril pequeno. Não é que não pode ser colocado, mas foge um pouco do padrão de beleza e vai mais para o gosto individual. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre os perfis das próteses que a gente tem no mercado hoje. As próteses, elas podem ser mais achatadas ou mais empinadas. São os perfis que a gente chama de baixo, moderado, alto e super alto. Muitas pacientes me perguntam e falam Olha, doutor, eu quero colocar super alto, porque eu sei que o super alto fica mais marcado. Na verdade, o que faz ficar uma prótese mais ou menos marcada não é o tipo da prótese, nem o perfil da prótese, mas sim o biotipo individual de cada tórax, de cada mama, de cada paciente. Por isso que não se deve comparar ao seu perfil com o perfil de nenhuma outra paciente. Só para dar umas dicas, o que faz uma prótese ficar mais marcada do que outra? Quando a paciente é muito magra, tem pouca mama, tem pele fina, em geral a prótese fica bem marcada, independente do perfil. Já em muitos casos, onde a paciente é um pouquinho mais cheia, tem mama, tem pele grossa, tem pele sobrando, a prótese vai ficar sempre com aspecto natural. Em relação a esses perfis, eu tenho aqui uma prótese, para exemplificar para vocês, que é uma prótese de um perfil que a gente chama de super alto. O super alto, tem uma marca que tem o super alto distendido e o super alto completo. Não faz diferença em relação a marcação, se colocar o super alto completo ou o super alto distendido. Por quê? Porque a diferença entre elas é muito pequena. É de um ou dois milímetros, em geral. Então, não é a prótese que vai fazer você ficar com o tipo de prótese, o perfil super alto, distendido ou completo, que vai fazer com que você fique com a prótese marcada, e sim, o biotipo de cada paciente. Entenderam? Obrigado por tudo. Depois eu apresento novas dicas para vocês, tá bom? E ó, se inscreva aqui no canal, no link abaixo. Não esquece de curtir e compartilhar. Um grande abraço. E ó, se inscreva aqui no canal, 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 no